Fala família, tudo bom? Bom Comedores de asa de frango Esse vídeo aqui é pra vocês Mas fora a brincadeira No dia 20 de setembro de 2019 A Honda anunciou O modelo 2020 Da NC750X Ou seja, fez tudo que eu não esperava Eu acho que não somente eu Como vários consumidores Vários Futuros proprietários Ou pessoas que almejavam comprar Essa NC750 já modificada E a dona Honda Asa de frango Fez O anúncio Da nova Nova, né? Do modelo 2020 Que de novo não tem nada É a mesma coisa, galera Mudou nada Só grafismos Isso não quer dizer nada Mudou cores Chegaram três cores Que aqui, sinceramente, não me interessam E grafismos Eu não esperava isso Da Honda Esperava mais de você, Batman Não esperava isso da Honda Esperava Uma motocicleta Sem Sem facelift Sem mudança no design Mas com embarque De mais tecnologia E aí me decepcionei demais, galera Muito mesmo Eu estava com uma expectativa muito grande Inclusive Alguns meses Eu já venho falando com os inscritos Para aguardarem O lançamento da NC750 2020 Ou lá no salão Duas rodas Porque eu estava com quase a certeza Que a Honda Traria a versão Europeia Dessa motocicleta E aí Não que a Honda Somente Vendesse essa versão europeia Mas que desse Como pacote Opcional Obrigado Desce como pacote opcional Ou modelo opcional Porque lá na Europa Vamos lá Deixa eu falar o que tem na Europa Como é que é A NC750 da Europa Agora não sei se Eu acho que só tem esse modelo lá na Europa Não tenho certeza se eles vendem Um modelo daqui do Brasil E aí, galera Poxa É vergonha, né Vergonha Realmente isso comprova Que a gente fica com A Raspa de tacho Mesmo É triste isso É muito triste Mas é uma realidade E Vamos lá A moto A NC750 europeia Ela tem Um câmbio De dupla embreagem Um câmbio Um câmbio DCT Sendo esse câmbio Com três Modos de De câmbio Você tem um modo É Normal E aí Eu não vou me lembrar O certo e tal Mas tem um modo esporte Tem um modo econômico E a moto Vem com controle De tração De dois níveis Brincadeira A moto A moto fica incrível A moto fica excepcional Se eu já sou apaixonado Pela NC750X A versão europeia É uma versão Excepcional Dessa motocicleta E eu tenho Eu tenho feito Vários vídeos Já disse Que eu tinha vontade De ter Tenho vontade De ter uma Teria uma Facilmente Mas sinceramente Esse modelo Vendido aqui no Brasil Inclusive o valor De 34 mil O valor sugerido De 34 mil Mas você não acha Isso nas concessionárias Fica em torno De 36 Até 38 mil Você acha Em algumas concessionárias Já batendo Quase A Vestron 650 E aí Quando você pensa Que a Vestron Já tem Controle de tração Modo de pilotagem Aí você pensa Assim Bom Eu não vou comprar Essa NC750 Vou de Vestron E aí Eu penso Que a Honda Não quis Perder Margem de lucro Esse é o ponto Do meu vídeo É uma pena Que a Honda Do Brasil Não tenha trazido Esse modelo Europeu Pra cá Visto que Eles Trouxeram aí O modelo europeu Da CB500X O modelo europeu É não vamos dizer Só o modelo europeu O modelo que é vendido Na Europa né Da CB500X Da CB500F E aí eu não entendo Por que que não Trouxeram A NC750 Sinceramente Não acho Que Que seria Receio de um Canibalismo Ou No caso Da Da CB500X Se lançasse A NC750X Com câmbio Câmbio DCT Deixaria de vender A CB500X Não Porque São valores diferentes São motos diferentes A proposta É a mesma Mas são motos Diferentes Com Preços diferentes Então quem compra Uma NC750 Sabe que está comprando Uma moto muito mais completa E aí eu não entendo Mesmo Outra Outra incongruência Outra Incoerência Da Honda É trazer Aí eu vou bater De novo De novo Nessa tecla Bato mesmo Trazer pra cá Uma scooter Como a X-IDV Custando 80 mil reais Em alguns locais Tá 80 Não sei se é 80, 60 Enfim 60 paus Trazer 60 mil Não é 80 Desculpa pessoal Trazer Uma Uma scooter Incrível Inclusive com o mesmo motor Da NC750X Um valor De 60 mil reais Em alguns locais E deixar de trazer A versão europeia Da NC750X É uma incoerência Então os caras investem Numa moto de nicho Uma moto que vai vender Muito menos Do que a NC E a gente sabendo Que no Brasil A galera está comprando Muita Big Trail Muita Moto Trail Muita Crossover E aí eu não entendo Essa estratégia Da Honda Brasil Sinceramente Eu tento até entender Algumas estratégias Independente se elas são Equivocadas Mas Eu não entendo Essa estratégia Assim como Por exemplo O Picolé de Chuchu Que tirou A A Teneré 250 Aí eu entendo Que foi custo De É chato isso Mas a gente entende Que é custo Na planta de produção Os caras não quiseram Investir Para poder colocar O freio CBS Nela Então tem que fazer Um investimento Tem que mudar A linha de produção Da Teneré 250 Os caras não quiseram Fazer isso Não quiseram investir Pensaram Olha essa moto Já vai sair Já está ultrapassada A gente já vai colocar Possivelmente O Picolé de Chuchu Se fizer isso Está sentado no pudim Mas vamos colocar Um motor 320 Então não vamos Gastar dinheiro agora não Vamos mudar somente A linha de produção De uma moto Que é a Lander Ao invés da gente mudar De duas Que é Lander e Teneré Pronto Questão de custo Aí eu não entendo Por que que os caras Trazem A Honda aí no caso Voltando Traz uma scooter De 60 pau 60 mil galera 60 mil reais Não é todo mundo Que vai comprar Uma scooter De 60 mil E por mais Você diz Ah mas não é É uma moto incrível É uma moto incrível Mas é uma scooter Não deixa de ser uma scooter Beleza? E aí Deixa de trazer A NC750 Com câmbio DCT Câmbio de dupla Embreagem Controle de tração Em dois níveis Câmbio Tinha em três modos Manual E dois automáticos Então Não entendo Não entendo Claro A moto viria aqui Com um preço Bem salgado Eu acho que Uma Uma NC750 Dessa Com câmbio de dupla Câmbio de dupla Embreagem Ela chegaria aqui no Brasil Em torno de 50 mil reais Quase Quase 50 Quarenta e tantos mil reais Mesmo assim Isso é mais barato Do que uma XA DV Então Só lamento Acho uma lástima Muitas pessoas Estavam aguardando Pedi pra muita gente Aguardar Não comprar a NC750 Até o anúncio Da Versão 2020 Do modelo 2020 E aí eu tava Postando alto Que a Honda Ia trazer Essa versão Com câmbio de dupla Embreagem Tomei na cara A Honda fez Um anúncio Que a moto Não vai mudar Ou seja Mudança de grafismo Cores Blá 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 Decepção total Não achei legal Acho que a Honda Merecia E essa moto Merecia ter uma mudança Até pra causar Até pra causar esse impacto Que a Honda Vai causar no ano Que vem Com a vinda Da CB500X A CB500F Que são mudanças Muito significativas Na linha Que virão Que virão também Virar Com aumento de preço Então por que não Ter trazido Uma moto A versão Da NC750X Que é uma excelente moto E aí eu quero deixar E aí eu quero deixar bem claro A moto é excelente Ela não deixa E aí vamos lá Quem quer comprar essa moto Pode comprar Não tem problema A moto não deixa De ser excelente Não Não Deixa de brilhar Aos meus olhos Continuo Apaixonado Pela NC750X Recomendo a compra Tá Agora que já lançou A versão 2020 Não adianta mais esperar Recomendo a compra Mas O preço também Tá O preço adequado De acordo com O que já era praticado Acho que até baixou Um pouco mais o preço Acho que antes era 35 Acho que baixou um pouco E mais decepcionado Decepcionado com a Honda Que poderia ter trazido Uma versão Mais Incrementada Com mais tecnologia Embarcada Pra competir até Com outras motos No mercado E claro Agora Fica mais claro Que A Honda Quer investir mesmo Na família 500 Nesse primeiro momento Quem sabe aí 2021 Esse modelo Da NC750X Com câmbio de dupla Embreagem Vem aqui pro Brasil Estou muito decepcionado É triste A gente percebe Que o Brasil Continua recebendo As motos Peladas É uma prática Da Honda Isso pra não perder A margem de lucro Outra estratégia deles Eles não querem perder Margem de lucro Eles não querem Diminuir a margem de lucro Pra trazer uma moto Interessante pro brasileiro Tá bom? Deixa aqui a opinião De vocês Deixa a indignação De vocês Quem tava pensando Em comprar a NC750 Esperou E aí quando viu Esse anúncio Se decepcionou Deixa aqui também Seu comentário É Infelizmente É um mercado brasileiro Tá bom? Um beijo pra vocês Não esqueçam De participar Das rifas Aqui do canal www.chicosepulveda.com.br Não esquece De deixar seu joinha Me ajuda muito Se você não é inscrito No canal Se inscreva Se você já é inscrito Dá uma olhadinha Pra ver se você Continua inscrito Porque o Youtube Tá desinscrevendo Alguns inscritos Vídeos Todos os dias A partir das 7 da manhã Um beijo E até amanhã Valeu E até amanhã